Oi, nós estamos aqui com a TV MC novamente, a TV do Contor Ciclista e nós estamos aqui com o Zéus, um grande amigo nosso, aquele de coração e nós não tivemos outras entrevistas, Zéus, mas infelizmente por problemas técnicos, primeira vez não deu certo som, mas estamos aqui novamente para conferir e deixar certo o Zéus, ele é um dos diretores do grupo Caviz, motogrupo Caviz então, Zéus, como foi essa criação desse motogrupo, como funciona, quero que você diga isso e oriente mais alguma coisa, porque você criou isso, quando foi criado? Bem, a idealização do motogrupo Caviz partiu de um sonho, em 2002 eu adquiri minha primeira Mirage 250 onde eu sempre idealizei montar um grupo de Mirage e por coincidência eu entrei no grupo dos Guerreiros do Sol que eram integrantes com motos Mirage daí eu deixei a ideia de fora e abandonei, passou o nosso tempo, assumi a presidência dos Guerreiros e adquiri aqui na Mil Motos, no grupo Mil Motos, Fortaleza, duas motos, uma Mirage 150 e uma Comit 250 para minha filha e levei a ideia para o nosso gerente, o Marcel, onde ele abraçou, aceitou a ideia e sugeriu, me pediu para me encabeçar o projeto como presidente eu aceitei prontamente, né? e estamos aqui em parceria com a Mil Motos, com o grupo, com o apoio da Cazins, que é muito importante, é essa força aí e daí estamos idealizando esse grupo aí, está dando tudo certo, vento e copa e o segredo é andar de moto, compartilhar e estreitar o relacionamento aí cliente, revenda, né? Concessionária e fabricante aí está o sucesso aí e, Zéus, qual o objetivo do grupo? você sabe que quando a gente forma um grupo, você já te falou aí dizendo que é para tentar dar um suporte também técnico para aquele que adquire a moto a Cazins, mas em termos de filantropia, qual é o objetivo do motogrupo? olha, nós hoje estamos trabalhando com a parte social, exatamente com a casa lá, Amigos de Jesus, né? nós inclusive, hoje está sendo nosso lançamento, dia 21 de maio de 2011 e onde estamos fazendo a entrega de donativos para essa casa, né? exatamente, estamos arrecadando dois filhos de alimentos, né? e estamos exatamente encabeçando, abraçando essa entidade para poder nos dar apoio e o motogrupo Cazins porque podia ser diferente chegar junto e ajudar o próximo, né? Zéus, eu sei que você gosta de estrada, assim como também eu gosto e claro, eu fui sombra do Zéus o Zéus quando pegou uma miragem a minha outra moto ficou uma miragem também e nós andamos compartilhando com outros motogrupos e motoclubes daqui de Fortaleza, do Ceará e inclusive de outros estados que também nós fazemos o intercâmbio agora, Zéus, me diga uma coisa sobre o último motivo do nosso internautas sobre as viagens que você já fez que eu sei que você fez turismo por esse Brasil agora então, por onde você passou e como foi? Bem, a minha experiência de moto é uma experiência bem baixa, né? Eu sou motociclista há 30 anos, né? Sou estradeiro a minha última experiência foi o ano passado cheguei a viajar 34 mil quilômetros com a minha esposa, né? no ACB 1300 e hoje estou aqui, cabeçando um projeto para levar um pouquinho dessa minha experiência e compartilhar com os integrantes do Brasil do MGK essa experiência só vem a somar por quê? porque eu estou trazendo um pouco da minha experiência compartilhando com os que estão chegando, né? e estou levando exatamente fazendo com que aquelas pessoas que têm as suas motos em casa não só para decorativas e sim para usufruir viajar, passeios, então vamos promover passeios, viagens vamos promover palestras, treinamentos, tá entendendo? então, compartilhar com um pouquinho da gente experiência com quem está chegando, né? uma coisa também que nós estamos fazendo na nossa campanha do nosso site motociclistascristãos.com.br ela vem sobre a lei seca nós sabemos que pelo menos nós estamos fazendo uma campanha enorme para que o motociclista ele mesmo como uma viagem ele não tire a devida ao código então nós queríamos conversar com você o que é que você acha dessa lei 11.765 de 2008 e em relação como o motociclista vai se comportar em relação a isso? olha, infelizmente nós estamos começando estamos tendo interação com todos os integrantes estamos pedindo um pouco de coerência tanto é que dia 22 que é amanhã 22 de maio de 2011 nós vamos fazer o nosso primeiro bate e volta e estamos pedindo exatamente as pessoas que têm um pouco de coerência até porque com a vida dele eu não bebo, não fumo e gostaria que todos fossem mas infelizmente as pessoas têm seus vícios têm seus gostos eu não posso chegar e proibir mas a gente pede um pouquinho de coerência pede um pouquinho de eu posso até dizer assim eu acho de bom senso acho que a palavra certa é bom senso vamos fazer esse bate e volta amanhã vamos pedir exatamente para que as pessoas não ingirem bebida alcoólica até porque nós temos um lema a pessoa bebeu se encontra alcoolizado a gente vai recolher a chave dele a moto vai ficar ou vai voltar no reboque até porque no nosso passeio o grupo Mil Motos que está nos apoiando vai nos perder um carro com reboque a moto dele pode vir rebocada e ele vir no carro está entendendo? mas nós não vamos deixar essa pessoa conduzir sua moto alcoolizada até porque em respeito à vida dele e à vida do próximo o que é um lema inclusive da casista a casista é bem clara então é isso aí às vezes os nossos internautas podem achar ruim sobre essa nossa campanha em relação à lei seca mas não é isso não é o cuidado que nós temos você sabe que é muito importante você ir para uma viagem e voltar porque alguém que te ama está esperando e não quer que você venha volte em uma surpresa inesperada que é que você venha com aquele sorriso para dar aquele abraço de boa vida Zéus nós queremos de antemão já lhe agradecer e também lhe convocar no ar aqui porque quarta-feira nós teremos uma reunião lá na sede do motociclo Ciclistão para decidirmos a programação para o segundo motoculto que será em Maracena 1 nós queremos convocar o motocrupo Caciz para ficar presente lá não só o motocrupo mas também a Caciz nos dando apoio lá nesse evento que será em Maracena 1 dia 18 de junho é um sábado e nós queremos que vocês também estejam presentes lá conosco certo? é verdadeiro aqui está aberto para você se despedir e nós vamos fazer toda a matéria inclusive hoje fazendo acompanhando essa passeata esse rolê na cidade e amanhã nós também teremos se estaremos aqui na saída não poderemos estar lá porque nós temos mais três eventos a cumprir que você vai ficar sabendo mas será um prazer estarmos aqui com você resposta é seu em nome da MGK agradeço a presença agradeço o convite quero comunicar infelizmente o nosso representante Marcelo da empresa não está mas nós temos aqui a nossa representante ela que está representando porque hoje nós estamos recebendo o segundo prêmio qual é o prêmio hoje? a gente recebeu um prêmio de bicampeões de qualidade da marca Carlinhos dentro do Ceará foi um evento concorrendo com outras marcas e a gente está ganhando um bicampeonato hoje infelizmente o nosso presidente do grupo o senhor Daniel Nogueira e o nosso gerente-geral Marcelo Guedes não pode estar aqui comparecendo mas a gente está aqui representando eu e o Genaína que sou gestora de qualidade da empresa do grupo representando aqui juntamente com a MGK a casa Mil Modos o grupo Mil Modos estão em portas abertas para vocês e inclusive o próprio grupo também está em parceria com todos aqueles que estão querendo compartilhar com o mesmo objetivo é isso aí eu agradeço e estamos aqui em abraçamento vamos dar um rolé para conhecer quem veio qual foi o motoclube que veio o motogrupo que veio você sabe por quê? porque aí está a irmandade do motociclismo eu não sou do motogrupo mas estou presente aqui não só eu mas tem muitos já que eu tive tem muitos de outros motoclubes e outros motogrupes e nós vamos registrar isso porque o que vale é essa nossa irmandade valeu isso é motociclismo